O que é isso? Dê-me blue tech, dê-me blue tech Ok ok Não é ruim 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 Ok 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 Não é ruim Não é ruim Eu vou pegar Boa, cara, obrigado por 3 kill Essa blusa é muito difícil, mas é bem Cora Cora, tá, delu? Zou que a... Ah, tad aqui campas, né? A gente não vai ter uma bomba, mas não vai ter uma bomba. ebrando? ebrando? ok tá tá tactical, acho que é ele deu muito tempo, não sei se não me aceitar fico E aí 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 E aí